Então, gente, partiu comprar ovo de Páscoa. Vamos ver se nós vamos achar, né? Deixamos para a última hora. Bora, baixinha. Quer ter você? Não vai dar para ver, não, mãe. Por que não vai dar para te ver? Eu não sei. É linda, gente. Pois é, nós estamos indo ali. Ver se a gente acha um ovinho de Páscoa. Até breve, se der o filme para vocês. Tchau, tchau. 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 Ai, meu Deus, sobrou só isso. Aqui, do Chaves, em cima aí do Chaves. Tchau, da Olivia. Cadê a Olivia? Tchau, tchau, tchau. Gente, está tudo destruído. Headcat. Vou levar esse. Os únicos que estão ficando inteiros, gente. A maioria já estão tudo quebrado. Mas, o que é? A maioria já está tudo destruído. A maioria já está tudo. A maioria já está tudo destruído. Cabeça. O que é isso? Tchau, tchau. Sua, tchau. E aí, tchau. O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti